Jesus, canta a boi, canta a boi, deixa o boi cantar, salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Em toda procissão, à frente vai uma imagem, sempre vai à frente, pode olhar que em toda a procissão, onde ali tem os seus cristãos para rezar, para pedir, para agradecer, sempre uma imagem está adiante, o mais importante vem na frente, não é? O mais importante é aquele que sabe mais, o mais importante é aquele que precisa com a sua energia nos ajudar, quando tu põe uma imagem lá na frente, é para ajudar a abrir os caminhos primeiro, para que outros miudinhos que vêm lá de trás, consigam também chegar, aqueles que entendem, aqueles que sabem, aqueles que aprendem, aqueles que se doam mais, eles sempre vão na frente, foi assim que o Nosso Senhor, ele veio adiante, veio na frente, não quis ser o mais importante, foi o mais humilde, e a todos ele ensinou, esses vêm à frente para desbravar, para abrir os caminhos como quem vai no meio do mato, que tem que tirar os empecilhos da frente, tudo quanto é energia doente, para que a luz de Deus possa brilhar os outros, os outros vêm chegando, vêm acompanhando, vêm seguindo a trilha assim ó, e vai aprendendo se já tem um caminho feito, é mais fácil doente, se já tem um caminho no chão, tu sabe exatamente qual é a direção, então esses vêm, vêm lá adiante, os outros vêm atrás também, uma imagem, que é uma imagem para tu? uma imagem para tu é um desenho, uma imagem para tu é uma forma de gente que foi feita no barro, foi feita na madeira, talhada direitinho com cuidado, ou uma imagem para tu é um sentido, um sentido, um sentido que te lembre o teu espírito, de alguém que é importante de alguém que se esforçou, que se doou, que se deu de alguém que enfrentou todas as dificuldades, como enfrentou o Filho de Deus está ali agora, para dizer, venha, venha por cá venha que eu lhe mostro o caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo eu consegui achar e agora eu vou ensinar a você uma imagem para muitos ainda, pela ignorância acham ainda que é um Deus acham ainda que é uma adoração mas o que é adorar, se não é gostar amar quando tu adora uma coisa, tu não quer do teu lado? olha, eu adoro comer eu gosto de comer eu adoro aquela pessoa, eu quero estar do lado dela eu adoro música eu ouço música mas porque tanta mente pequenina acha dificuldade na vida e usa a palavra adoração só de forma pejorativa só de forma acusatória que cria divisão que espalha que prejudica e que combate a fé do outro e aí onde é que está a lição? a lição que meu Senhor ensinou de estar à frente de dar lugar de dar passagem primeiro àquele que muito pode lhe ensinar uma imagem todo vaqueiro que se preza tem uma imagem toda procissão vai à frente abrindo os caminhos para lhe mostrar a direção aos olhos da carne sim Senhor tu vai ver uma santinha bonita muitas vezes um véu de rendinha que alguém com muito cuidado criou tu vai ver uma cruz vai lá adiante mostrando a essência do que é importante mas mais do que isso uma imagem é uma forma do teu espírito aprender a vencer as dificuldades que tem com o exemplo que outro deixou mostrando um caminho para que tu possa seguir também muitos não vêem porque o zóio é fechado e como meu Senhor disse o olho olha apenas o que é ruim esse é um olho doente é um olho que muita gente tem mas que infelizmente vai se demorar ainda muito para poder enxergar um olho que olha tudo com acuidade que olha tudo com bondade presta atenção sempre nos detalhes nas pequenas coisas miúdas que muitos não vêem esse olha olha e consegue enxergar aquilo que Deus consegue nos dar para a nossa vida acontecer Deus olhou um cachorro morto e viu um dente mas não viu um dente somente viu um sorriso viu uma forma de expressar com carinho a energia que aquele ser em putrefação ainda trazia porque ele estava perto o animal estava do ladinho acompanhando o seu corpo dizimando devagarinho mas ele estava lá feliz não estava preso não estava amarrado estava liberto porque com amor com amor ele se libertou quem olha uma procissão e vê a frente uma imagem talvez perceba apenas o que lhe é material vistoso bonito e bem feito e um monte de sujeito atrás fazendo a sua oração trabalhando o amor do seu peito mas o que é que a gente vê a gente que está do lado de cá eu sou um boiadeiro boiadeiro e companheiro de quem na terra precisar e eu digo a tu quando nós vemos uma procissão nós vemos lá uma luz imensa caminhar e uma treva como a noite que ela tem que limpar quando chega lá a santinha quando chega a cruz ou qualquer outra representação pode ser um candelabro pode ser na tua mão um cálice sagrado pode ser um rosário que tu tenha na mão quando tu está indo lá na sua novena quando está fazendo a sua liturgia quando está fazendo a sua oração de cada dia tu começa a arrastar atrás de vós uma multidão de espírito uma multidão de espírito que estava perdido e precisa encontrar o seu lugar à frente à frente como a noite a escuridão da ignorância e da vibração que o povo tem pois enquanto uns rezam os outros ao contrário esses riem do bem esses enganam esses maltratam esses falam mal esses destratam e essa energia fica lá como a noite não deixando o mais puro dos cristãos enxergar na hora que passa a procissão a energia alumia tu vê as pessoas como tu vê o sol do dia tudo brilhando tudo irradiando tudo contribuindo com a sua energia e a ignorância e o mal e a maldade que tem num mundo onde muito mais as pessoas valorizam o mal do que o bem essa começa a dispersar dispersa como nevoeiro como vai um vento que tira a fumaça do lugar assim faz essa luz quando em nome de meu Jesus qualquer um começa a rezar à frente uma imagem porque porque a frente vai sempre quem é mais importante e quem é mais importante ele está sempre dando exemplo está no ponto está no outro está mostrando do seu jeito o que é aquilo que com amor e com esforço ele aprendeu nunca diga mal de uma imagem pode ser ela qualquer até de um ser que tu não conheça até de um ser que acha que está representando algo ruim Deus quando criou na terra o homem ele criou pela imagem não diz assim na escritura que foi feito a imagem semelhança olhe Deus usando da imagem para projetar a sua essência no mundo mas um monte de espíritos imundo quer essa energia deturpar perceba meus irmãos que em toda a procissão há aqueles que estão lá rezando eles estão limpando toda a energia do lugar em cada casa em cada lugar que tem lá o seu orador está sendo feita uma limpeza com os fluidos de nosso senhor está resolvendo o problema está tirando moléstia de muita gente está ajudando a acalmar os espíritos inquietos sofredores atiçados pela maldade humana que do nosso lado ou do vosso lado ainda está aparecendo por demais quando tu pensa numa imagem pense na de nosso senhor pense onde ele pode se mostrar para desenvolver o teu amor se tu punhar um retrato se tu punhar uma imagem de cera de madeira ou de barro de ferro não importa não põe a tua imagem junto a imagem de um bom cristão mostre com consciência com caridade com compreensão a fé que o outro tem mostra aquilo que tu aprendeu para que tu possa praticar o bem e dessa forma tu vai entender que uma imagem na terra quando é criada é justamente para abrir as consciências daquilo que Deus ensina que é mais importante na tua caminhada quando tu vê ela tu entende quando tu se ajoelha a frente dela tu sente quando tu quer realmente mudar basta buscar dessa forma de entendimento para se livrar de todo o sofrimento e punhar tua vida em teu lugar a imagem sacrosanta a imagem bendita aquela que é o mais importante de tu lembrar em tua vida pense pense como os vaqueiros pensam cá pois todo vaqueiro que se preze uma vez pelo menos por ano ele vai a procissão rezar ele vai lá firmar aquilo que recebeu agradecer tudo com amor de Deus e se colocar para ajudar pois todo cristão só sabe realmente se tem fé quando ajuda a compartilhar aquilo que Deus quer salve nossa senhora salve nosso senhor agradeço agradeço Obrigada.